E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o ODZ. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E desta vez, pessoal, como vocês estão vendo no título do vídeo, nós vamos aprender a como ter um traço profissional de mangá usando apenas o mouse, pessoal. Exatamente, apenas o mouse. Mas para isso, você só vai conseguir ter esse resultado apenas com o Mangá Studio. Viu, pessoal? Apenas o Mangá Studio. Nada impede de você fazer o traço, a lineart, no Mangá Studio e transferir para o Photoshop ou o Paint to Sai para você estar finalizando ele, estar colorindo e tudo mais, beleza? Se você quiser fazer um trabalho com traço, eu recomendo que você use o Mangá Studio. Chega de enrolação, vamos lá ao que interessa. Primeiramente, quais as ferramentas que nós iremos usar? Antes de tudo, você vai fazer um desenho, né? Seja ele no papel, como eu fiz aqui. Eu fiz desenho no papel há muitos anos atrás. O desenho aqui é bem antigo, viu, pessoal? E tirei uma foto dele, né? Essa foto aqui não é recente. Essa foto também que eu tenho aqui dele é bem antiga, tá? E você vai usar ele como decalque, né? Você vai importar ele aqui para o Mangá Studio, né? Você vai vir aqui, importe, imagem, né? E vai procurar a imagem e vai trazê-la para cá. Você coloca ela do tamanho da folha inteira, né? Se ela estiver pequena, você pode estar aumentando os DPI dela. Vindo aqui em imagem, change, image, resolution. E está mudando aqui o DPI do seu documento, tá? Não coloque o DPI muito alto se você tiver um PC muito fraco. Coloque por volta de 300 mesmo ou 350. Já é uma qualidade muito superior, beleza? Dá um OK. Espera o programa carregar. Depois que carregar, ele vai estar em 350 DPI ou 300 DPI que você escolheu, beleza? Isso porque isso vai deixar o traço dele mais HD, né? Vai deixar o traço mais fino e com aspecto mais profissional, beleza? Importamos o documento, temos o desenho tudo pronto. Como é que eu faço, então, para começar a desenhar? Antes de tudo, você vai criar uma Vector Layer, né? Aqui embaixo, você vai estar vendo aqui New Rafter Layer, que é uma layer comum. E do lado dela vai estar a Vector Layer. Tem outra forma de criar? Tem. Essa aqui é a forma mais rápida. A outra mais chatinha de você criar é clicar com o direito em cima da layer e vira aqui em New Layer e Vector Layer, certo? Criou a layer aqui, você pode dar um OK. Você pode escolher aqui se você quer ela colorida, que é ela gray ou monochrome. Pode deixar ela colorida mesmo, deixar normal aqui o Blend Mode. Não precisa mexer e OK. Você pode reparar que ela é um pouco diferente aqui o desenho dela no Mangá Studio, né? Isso porque ela é uma veia vetor. Uma leia normal, ela não tem esse quadradinho aqui em cima. Ah, tem um adendo que eu tenho que explicar para vocês aqui, que é o seguinte. Por que nós temos que criar uma leia vetor? Pelo seguinte fato de uma ferramenta aqui que faz muita diferença, que é a borracha. Por exemplo, se eu faço esse tipo de coisa aqui, e eu quero apenas o meio. Se eu usar a borracha aqui no Ragnance e com essa opção aqui, Arise It Up Intersections marcada, quando eu passar por cima, eu vou estar eliminando apenas as bordas, né? E ficando apenas com o centro. O mesmo vale ao contrário, né? Por exemplo, se eu passar aqui no centro, eu vou estar eliminando a parte central e ficando apenas com as bordas. Para isso que serve a Vector Layer no Mangá Studio e é uma mão na roda. Então, quais são as ferramentas que nós vamos usar para ter um traço profissional? Primeira coisa, você vai vir aqui, vai apertar a tecla U do seu teclado aí e você vai abrir esse menuzinho aqui do lado, né? Que chama Figure, Figuras, né? E aqui vai estar a ferramenta curva, que nós vamos usar para fazer esse desenho aqui. Tem outras ferramentas aqui que você pode estar explorando também, mas vai de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, o Polyline é para desenhos mais técnicos, né? O Continuous Curves também, a mesma coisa. E nós temos aqui as linhas simples, né? Que é a linha retas, mas para o nosso propósito, nós vamos usar aqui apenas a curva. E como a gente configura essa ferramenta? O tamanho dela você vai deixar de acordo com a sua necessidade, né? O Allizing aqui você vai deixar no máximo, né? No Strong. O Brushy Shape, você vai estar escolhendo aqui, claro, né? A linha, né? Nós temos vários tipos de shape aqui para estar usando, né? Temos trelinhas, corações, tracinhos, melodias e por aí vai. Aqui em Magnetic Vector. Em Vector Magnetic, né? Você pode estar marcando ele aqui e está deixando ele mais ou menos em 40% ou 20%. Vai de acordo com a sua necessidade. Eu prefiro deixar em 20%. O que é esse Magnetic Link? Por exemplo, eu vou deixar ele aqui no máximo. Deixar ele, por exemplo, deixar ele 80%. Não é o máximo, mas é bem próximo. Quando eu faço o traço usando ele, se eu faço um traço bem próximo, ele vai grudar os dois traços, tá vendo? Ele vai fazer uma junção entre os dois traços, ó. Vou fazer de novo aqui para vocês verem. Ó, eu vou pegar bem aqui, ó. Tá vendo? Eu pego ela bem embaixo, ó. E ele já junta, ó. Une os dois traços. Isso é muito útil, viu, pessoal? E você tem que regular esse de acordo com a sua necessidade também. Eu prefiro deixar 20%. Aqui agora em Boost Size, você vai estar deixando aqui mais ou menos 30% ou menos, né? O que é esse Boost Size? Isso aqui é o tanto que você quer dessa pontinha, desse traço, né? Ah, mas o meu não ficou essa pontinha de traço. Como é que eu faço agora? Você vai colocar aqui em Start and Adding, né? Você vai estar desmarcado esse daqui, ó. Aqui, ó. Você vai marcar ele, né? E vai clicar nesse maisinho que tem aqui, ó. E aqui você vai estar definindo aqui os valores, ó. Eu deixei 500 por 500. Porque é o jeito que eu gosto de fazer. Mas você pode estar movendo. Você pode ver que quando você move, a ferramenta ali muda a parte mais fina para a parte mais grossa. Então eu gosto de deixar aqui de 500 por 500. Porque pra mim é mais ideal, né? Eu gosto assim. Você configura do jeito que você quiser. Beleza, então já temos tudo isso configurado. Então é só você partir para o desenho, né? É só você estar desenhando por cima, certo? Essa parte aqui eu vou acelerar. Porque isso aqui já não tem segredo pra ninguém, né? Já que nós temos as ferramentas configuradas. Tudo certinho. Agora é só você fazer por cima. Então é só você fazer por cima. Você tá tudo乖amba. Você tá tudo melhor. Você vai terimeter de ver. Você tá tudo bem. The girl that you've become Wasted moments For the potential atonement An angel in disguise But you can see her ever-dead heart London eyes, the last go-o-o She's a whistle in the catacombs A paradox, oh And that's it, guys Here's the final design I'll show you how it looks Look at the draw It's a draw very good, very well-made It's perfect You can see that there's a fine and gross effect That's it, right? This was all done with the mouse You can see it on the time-lapse And using only one tool And a brush To remove these rebabies That always keep You can see that the design Fic really good The quality is really good And I don't have to say You can see it 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 And one thing You can see it Is color a layer of the vector For example I'm going to take the ball The tint here And I'm going to do G I have this block I don't can color it He's just to draw You can see it You can see it And now To have the final There's another tool Here You can see it Here on the right There are some There's some You can see it You can see it You can see it Here on the left Now it's going to appear Another box That's the correct line The lines That you're going to be You can see it I've done this Wait 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 No headdraw Vector line Weedy I'm going to leave The lines of 20% You can see it You can see it It's very small But this one When you pass it It's going to be It's going to be A refinance I'm going to leave it A little bit bigger Because my resolution is big I'm going to leave it Here at 50% You can see it It's going to be It's going to be It's going to be A more And this one It's great For the parts The parts And you can see it It's a little bit But the parts Of the parts Now there are These parts There are About to do The parts It's going to be There's a little bit The parts You can see it You can see it But here The parts To make it You can see it You can see it You can see it It's going to be Feast né por exemplo aqui algumas partes mais escuras a parte que se define como sombra por exemplo você pode estar deixando essa parte mais escura como que faz já uma diferença isso aqui vai de acordo com a sua com seu capricho né acordo com a sua necessidade também mas fica aí a nível de curiosidade que existe essa ferramenta também pra você está engrossando e refinando o traço de acordo com a sua vontade aí beleza pessoal então é isso aí o tutorial de hoje é esse tá daqui a pouco eu volto também explicando então vocês como que vamos colorir esse desenho usando apenas o mouse também é possível ter uma qualidade profissional também usando apenas o mouse a isso que é sendo aqui de mostrar pra vocês aqui a comparação do feito a mão né com a caneta ou com a minha minha mesa né e aqui feito com o mouse pode ver que a qualidade fica muito boa o traço fica muito mais firme olha só que diferença de traço eu vou deixar na tela aí um do lado do outro e vou achar na descrição também pra vocês verem a diferença entre eles beleza pessoal então não se esqueça de se inscrever no canal e compartilha bastante esse vídeo aqui vamos chegar aí o máximo de número de pessoas e vamos tentar chegar bater o recorde de likes nesse canal aqui pessoal vamos tentar chegar a 500 likes nesse vídeo aqui beleza pessoal então ficando por é isso aqui e nos vemos nos próximos vídeos falou e aí e aí e aí e aí e aí